Olá, este aqui é o Hyundai Creta N-Line, é a versão esportiva do SUV. Esportiva entre aspas, né? Porque é só um banho de loja sem mudanças mecânicas. Mas antes de explicar o que muda nele, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like neste vídeo. Bom, mas antes, vou explicar o que é essa letra N aqui no centro das rodas do Creta. N é a divisão esportiva da Hyundai, assim como o N é da BMW e a AMG é da Mercedes. Aqui no Brasil não temos nenhum carro da versão N, de verdade, como lá fora tem do Veloster, do Elantra e do Ioniq 5. Aqui no Brasil, por enquanto, só o N-Line, ou seja, é uma versão com acessórios da grife sul-coreana. Então, vou mostrar aqui pra vocês o que muda, começando aqui pela frente. A gente tem esses faróis escurecidos com essa barra pintada de preto. Ela se une à grade com uma textura diferente das outras versões, né? O para-choque também é diferente. A seta fica aqui neste triângulo. Não tem faróis de neblina, né? Aqui temos as rodas de 17 polegadas com desenho exclusivo. Uma roda bem legal. E aqui, essa barra por cima das janelas pintada de cinza. O teto é preto. Ele tem o teto de vidro panorâmico também. E aqui atrás a gente tem as lanternas escurecidas. E destaque aqui para os difusores de ar e a saída dupla de escapamento. O escapamento não tem nenhum ronco diferenciado, nada. É apenas estético. Vamos ver aqui dentro. O Kraten Line, ele tem os bancos de couro com a letra N bordada nos encostos. As costuras em vermelho. E a gente tem todo o acabamento escurecido. E o pacote de acessórios é o mais completo. Com ar digital. Tem seis airbags. Temos aqui banco ventilado para motorista. Tem outras, como aqui a alavanca de câmbio com esse detalhe vermelho. A letra N aqui de novo. O volante revestido em couro com costura vermelha. Também tem a letra N. E é um pacote bem completo de acessórios com central multimídia. Com o teto panorâmico. A gente abre aqui. Então é um carrinho bem completo. Bom, aqui é o volante do Kraten Line. Como ele é um esportivo mesmo de imagem. Ele tem o mesmo motor 1.0 turbo flex das outras versões. Com 120 cavalos e um pouco mais de 17 kg de torque. Tem um desempenho bem adequado. Ainda mais se você escolhe aqui o modo esporte. Tem o modo econômico e o normal também. Mas é um carro com desempenho bastante adequado. E ele mantém os mesmos defeitos das outras versões também. Como vibração e alto consumo. A gente está fazendo aqui uma média de 5 ou 6 km por litro com etanol. Não é um bom número para um carro 1.0. Mas tem um bom desempenho. Se você procura um SUV e quer uma pegada um pouco esportiva. Esse aqui pode ser uma boa escolha. Enfim, o Kraten Line é um esportivo de imagem. Como é o Chorolé Onix RS, por exemplo. Não tem nenhuma mudança mecânica. Apenas visual. E eu confesso que eu gostei. Mas você gosta desse tipo de carro? De esportivo só de imagem? Deixa aqui nos comentários. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho